Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Há uma presença forte do amor de Deus em sua casa Que é a Bíblia, a Palavra de Deus E nós vivemos um período maravilhoso de contato com esta Palavra Através das peregrinações que se realizam Em preparação auxílio de Nazaré 2013 Nós ouvimos a Palavra Aprendemos a rezar com a Palavra de Deus Nós nos aproximamos mais do amor de Deus através dessa sua Palavra E tudo isso é a forma que a nossa Arquidiocese de Belém tem Para viver o mês da Bíblia Normalmente o nosso mês da Bíblia É todo voltado para este contato com a Palavra de Deus Essa quantidade imensa de livros com a Palavra da Bíblia Presentes em nossos grupos de peregrinação Com os quais nós atingimos no ano passado mais de 110 mil famílias E queremos aumentar este número nas peregrinações deste ano É uma graça imensa Porque a Palavra de Deus é lida, ouvida, rezada, partilhada Nesses grupos de preparação auxílio de Nazaré Mas o mês da Bíblia tornou-se neste ano também uma oportunidade Que eu quis recolher Afim de falar coisas simples a respeito da Bíblia Muitas delas certamente do nosso conhecimento comum No entanto, como existem pessoas que começam a se aproximar da Palavra de Deus Eu tomei como referência durante este mês Em vários dos nossos programas, da nossa conversa com o meu povo O texto ABC da Bíblia Muito simpático Publicado já em mais de 40 edições Pelas edições paulinas E a partir dali Eu fui tomando alguns pontos de reflexão Para conversar com você E chegamos ao último deste programa Desta série de conversas A respeito da Bíblia Para fechar então O nosso mês da Bíblia Nós falamos do Antigo Testamento Do povo que Deus escolheu E assim chegamos ao Novo Testamento Jesus não escreveu nada Jesus não é um escritor Jesus não é um professor no sentido de escrita Costuma-se brincar que a única vez que ele escreveu Foi na areia e o vento depois desmanchou logo aquela escrita Jesus anunciou a boa nova E nem os apóstolos de Jesus Tinham uma espécie de gravador ou um secretário para fazer atas De tudo aquilo que Jesus falou, ensinou e viveu Depois da ressurreição de Jesus Com a vinda do Espírito Santo Aqueles homens antes temerosos Frágeis diante dos desafios do seu tempo Começaram a pregar com desassombro Como diz a palavra Começaram a pregar Transmitiram oralmente O que Jesus tinha feito e ensinado O primeiro anúncio deles é Jesus Cristo morreu Ressuscitou Há de voltar Ele é o Senhor Pronto Com esta força O resumo do querigma O anúncio fundamental da ressurreição de Jesus Muitas e muitas pessoas se converteram E até hoje Este é o ponto de partida para a conversão A partir dali Muitas pessoas foram resumindo coisas ditas por Jesus O resultado é que Estes resumos, essas tradições orais Essas conversas das pessoas Vieram a suscitar o que nós chamamos Os quatro evangelhos Eles foram escritos a partir do ano 70 Mais ou menos Os evangelhos não são os primeiros livros Do novo testamento O apóstolo São Paulo começou a escrever As suas cartas antes E os evangelhos então Cada um deles Recolhe Fatos da vida de Jesus A partir de um determinado ângulo São Marcos foi um grande companheiro de São Pedro O evangelho dele é mais sóbrio São Paulo era muito estudado Então veio a dar o evangelho de São Lucas Que caminhou com ele Que escreveu o terceiro evangelho Ele escreveu os atos dos apóstolos São Mateus Ele escreveu especialmente ajudando as comunidades que tinham vindas do judaísmo A acreditarem em Jesus Por isso nós encontramos muitas citações do antigo testamento do evangelho de São Mateus O evangelho de São João Que foi escrito muito tempo depois Não tinha mais a preocupação daquela narrativa Como São Lucas diz no início do evangelho Eu também resolvi organizar as coisas Não Ele se preocupa em assuntos Em temas Aí então ele tem os sinais Chama os milagres de sinais Depois fala da hora de Jesus É um jeito diferente Portanto nós precisamos estar atentos diante dos evangelhos Para que eles sejam bem entendidos Porque eles foram primeiro pregados Vividos E depois é que as coisas foram escritas Nas comunidades cristãs primitivas Também se refletia sobre o ensinamento dos apóstolos E alguns deles Como Paulo especialmente Colocaram por escrito as suas orientações através das cartas E assim surgiram os livros do novo testamento A palavra evangelho quer dizer Boa nova, boas notícias Boa nova de Jesus Cristo Escreve o evangelista mais antigo que é São Marcos Jesus Cristo, filho de Deus, o Salvador E os evangelhos narram as ações e palavras de Jesus Do jeito que as várias comunidades cristãs refletiram estes acontecimentos Vou dar um exemplo O evangelho de São Lucas São Lucas tem detalhes bonitos a respeito da infância de Jesus Só que esses detalhes Dizem os estudiosos que foram escritos muito tempo depois Porque o principal era anunciar que Jesus morreu, ressuscitou, ele é o Senhor Quando foram passando as primeiras gerações Aí que sentiram necessidade de recolher Dizem que São Lucas teve uma amizade muito próxima com Nossa Senhora Então ouviu coisas que só Maria poderia ter contado Assim os evangelhos foram compostos E ficamos com os quatro evangelhos Evangelhos de São Marcos, de São Mateus, São Lucas São os três chamados sinóticos Porque são muito parecidos na organização dos assuntos E o evangelho de São João Que foi escrito muito tempo depois São tradições diferentes São tradições diferentes Vindas dos apóstolos Reflexões das comunidades cristãs E que depois ficaram por escrito nos evangelhos É bom nós entendermos Que quando diz assim Evangelho de Jesus Cristo segundo João Tem coisas do próprio apóstolo João Mas tem coisas também que foram pessoas amigas dele Que viveram como dizer assim Na escola de vida espiritual De seguimento de Jesus de São João E tudo saiu como o evangelho de São João E vale para os outros evangelhos também Isso serve para nós entendermos Que a Sagrada Escritura Não é feita para a gente usar uma frase Para brigar com os outros Uma frase é colocada dentro de um quadro maior De um período, de um parágrafo Tudo isso colocado dentro de um contexto De um ambiente, de uma linguagem Por isso Eu já disse isso em um dos nossos programas Precisamos ter cuidado Para não querer que a Bíblia seja um livro de geografia Ou um livro de ciências Você vai ver um milagre narrado Como tendo acontecido em determinado lugar E o outro milagre de outra forma Afinal de contas, alguém vai me dizer Qual dos dois está certo? O evangelista Ou quem o ajudou a escrever Não estava preocupado com isso Antes a preocupação era a mensagem Aí a nossa leitura dos evangelhos Fica mais inteligente E mais profunda E nós superamos Uma tendência que se chama fundamentalismo Pensem, por exemplo, textos do Antigo Testamento Mal utilizados Poderiam servir para uma pessoa Destruir a outra Eliminar a outra Matar a outra Porque está na Bíblia Mas espera aí Vamos ser calma e verificar Existem coisas na Bíblia Que são normas de saúde pública Porque o texto que eles tinham nas mãos Era aquele ali Ali era a legislação Do relacionamento entre as pessoas Da vizinhança O trato com a doença Então a gente precisa ter inteligência Competência Para ir A palavrinha bonita Por trás das palavras O que estava por trás De cada uma dessas palavras Estudar essas realidades Nunca me dificultou O amor à palavra do Senhor Ao contrário Eu aprendi a querer mais e mais bem A esta palavra Depois dos evangelhos Temos os atos dos apóstolos Temos as cartas E as cartas Começaram a ser escritas Primeiro Especialmente de São Paulo Quando eu estudava O início do estudo da Bíblia A gente aprendia A guardar As cartas de São Paulo Aquelas cartas dele A gente criava um método Chamado método mnemônico Para não esquecer Criávamos uma palavra assim Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios Filipenses, Colossenses Tessalonicenses, Tessalonicenses Timóteo, Timóteo Tito e Filemon Eu me lembro que a gente repetiu isso aqui Para não esquecer a ordem Das cartas de São Paulo Mesmo que você não guarde Por curiosidade eu vou repetir São os nomes das cartas de São Paulo Depois temos a carta aos Hebreus Que não é uma carta É um tratado Hoje é claro Para todos que não foi São Paulo o autor Ainda que tenha muitos elementos Da doutrina de São Paulo E depois cartas de São Pedro São Tiago, São João São Judas E enfim Evangelhos Atos dos Apóstolos Cartas E aí a beleza Chamada Apocalipse Sobre o qual precisamos uma hora conversar Para entender bem Porque é tão bonito o Apocalipse Tão rico de ensinamentos Ainda que muitas vezes as pessoas Entendam de uma forma errada As palavras que ali se encontram Assim Querido irmão Querido irmã Nós conhecemos um pouco mais A palavra de Deus Nós a valorizamos mais e mais Termino apenas dizendo uma coisa E os textos Da Sagrada Escritura Que são textos Da Bíblia Católica Ou da Bíblia usada pelos protestantes Quanto aos livros do Novo Testamento Não há diferença alguma No Antigo Testamento A edição católica tem Sete livros mais Do que a edição protestante Tobias Judite Sabedoria Eclesiástico Primeiro Macabeus Segundo Macabeus E Baruque São chamados livros Deuterocanônicos Que é o segundo cano Segunda lista Os outros 39 livros Do Antigo Testamento São chamados de Protocanônicos É a primeira lista Os deuterocanônicos Foram escritos em gregos Foram aceitos no início Pelos judeus E pelos primeiros cristãos Mais tarde Os judeus E os protestantes Não aceitaram Esta segunda lista Porque Estava escrito em grego No Antigo Testamento O pessoal achava que Deus Não podia inspirar em grego Bom Hoje Nós não queremos Ficar brigando com isso O que existe Na Bíblia protestante Existe na Bíblia católica Nós temos Alguma coisa a mais E por sinal Muito bonita E muito profunda E sabemos aproveitar Mesmo com todo o respeito Que temos Aos nossos irmãos De outros grupos Religiosos cristãos Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Aqui estamos Na conversa Com o meu povo Gostamos muito De quando As pessoas fazem As perguntas Foram feitas Várias perguntas No encontro Da renovação carismática Católica E que Foram enviadas Para nós Gravadas Para a nossa equipe Que estava presente Queremos então Ouvir essas perguntas E conversar Sobre os assuntos Que elas nos propõem A primeira pergunta É de Ayrton Carvalho Da paróquia São Pedro e São Paulo Dom Alberto Eu queria saber O que você acha Do nosso movimento Ministério Jovem Da Renovação E o que você acha Dos projetos Que o Ministério Jovem Faz diante de Belém Obrigado Ayrton Pela sua pergunta Eu penso que o trabalho Com a juventude Não só trabalhar Com a juventude Mas que a juventude Trabalhe Para evangelizar Os jovens E nós temos Um grande número De jovens Presentes Nos grupos De jovens Nos movimentos Eclesiais E também Na renovação Carismática Católica Que é um dos movimentos Eclesiais Como você mesmo Observou Eu penso Eu penso que É um dos setores Muito importantes E muito bonitos Da renovação Carismática Católica O Ministério Jovem Porque Quer trabalhar Com os elementos Da própria renovação A evangelização Através da efusão Do Espírito Santo A pregação O testemunho E aqui Nós temos Que a juventude É extremamente Aberta E ansiosa Desejosa Por fazer Essa experiência De comunhão Com Deus Através Dos métodos De trabalho Do Ministério Jovem Da renovação Carismática Católica Eu me alegro Muito Com esses progressos Com essa presença Com essa riqueza Da presença Da renovação Carismática Católica No meio Da juventude E dos jovens Da renovação No meio Da igreja Próxima pergunta É de Crayson Dias Carvalho Da paróquia Também São Pedro São Paulo Eu gostaria De perguntar Para nosso Querido Dom Alberto Qual é a posição Da igreja Diante de tantos Jovens Que hoje Estão vivendo Hoje no Rock in Rio Esses dias Apareceu Algumas situações Em que jovens Estão ali Se consagrando Ao inimigo O que nós da igreja Podemos fazer Hoje Para resgatar Esses jovens E mostrar O verdadeiro Senhor Jesus O verdadeiro sentido Da vida Da juventude Crayson Várias vezes Em pregações O Papa Tem se referido A ação Do inimigo A ação Do demônio Que nos tenta A cada momento Eu acho que Poderia acontecer Muito bem Um show De música Do jeito que for Mas Sem Esses Desvios Essas pessoas Que participam Dessa coisa De consagração Ao inimigo Estão plantando A infelicidade Para si mesmas E para os outros Quantas pessoas Certamente Foram a este Festival de Rock E que não fizeram Nada disso Ao contrário Tiveram ali Seu momento De música De dança De não sei Quanta coisa Então Isso é possível Mas você tem Uma outra vertente Que é uma vertente De culto Demoníaco O que é terrível Coisas que estão Presentes E muito Presentes Também Em nossos Ambientes O que fazer Primeiro Testemunho Dos jovens Cristãos Seja os da renovação Sejam outros Jovens O testemunho Coerente De fidelidade De consagração A Deus De vivência Do próprio Batismo Testemunho A amizade Conversa com as pessoas Diálogo Encaminhá-las Para a vida da igreja E sobretudo A oração Quando nós oramos Por essas pessoas Na realidade Nós estamos Trabalhando Com o meio Mais potente Mais forte Que existe E depois Quantas vezes Já me aconteceu De acompanhar Pessoas que passaram Por esse tipo De entre aspas Consagração Destruídas Infelizmente E muitas delas Precisarão encontrar A face Da misericórdia Da parte da igreja E muitas vezes Vocês jovens Serão este caminho Da misericórdia Para dialogar Conversar Encaminhar pessoas A igreja A prática sacramental E nós sabemos As consequências Desse tipo De compromisso Com a maldade Porque aí vem o crime Vem a droga Vem não sei Quantas coisas O desequilíbrio Total da vida Mas a igreja Sempre estará presente Como mãe Da mesma forma Como o Papa dizia Como uma mãe Acolhe As pessoas Que vêm de fora Que passam Por momentos críticos A igreja A igreja Sempre deve agir Dessa forma Essa é a nossa Perspectiva Este é o nosso sonho Próxima pergunta De Elisete Araújo Eu queria saber O que a igreja Nos orienta Sobre a cura interior Sobre o encontro De cura e libertação O que a igreja Nos orienta Sobre isso Elisete Todos os dons Todos os carismas Têm lugar na igreja Na constituição Dogmática Do concílio Vaticano II Chamada Nomeugêncio A certa altura Se fala dos carismas Inclusive Este dom da cura A cura interior É trabalhar Interiormente Aquelas realidades Que precisam ser Transformadas Que precisam passar Por uma experiência De conversão De trabalho Deixando que a Graça de Deus Atue dentro da pessoa Então essa é a primeira coisa Isso é possível Nosso Senhor Concede esse dom Para muitas pessoas Eu penso Por exemplo No ministério Dos sacerdotes Que preciosidade O exercício Desse ministério Desse dom Da cura interior E os padres Realmente fazem isso De uma forma Muito bonita Qual é O grande caminho Da cura interior Sacramento da penitência Agora nós temos Muitas pessoas Que recebem o dom De Deus Para fazer Esses encontros Essas orações De cura interior Tudo isso é muito bonito E é possível E é excelente Que se trabalhe Na igreja de Jesus Agora Elisabeth Garcia Da paróquia São Pedro São Paulo A minha pergunta é A questão do batismo Nós temos o nosso batismo Na igreja católica Certo? E quando um católico Sai da igreja católica Vai para uma outra igreja Lá vai acontecer Um batismo também Eu quero saber Se esse batismo Que acontece lá É o mesmo Ou se ele vale Ou seja Essa pessoa Que foi batizada Pelo Espírito Santo Na igreja católica Ela vai Deixar de ser Batizada na igreja católica Para ser batizada Em outra igreja? Obrigado Pela sua pergunta Elisabeth Eu vou responder Começando do nosso lado A norma da igreja Diz assim Uma pessoa Vem para a igreja católica Nós temos que averiguar Que tipo de batismo Ela recebeu Primeiro Se a igreja De onde ela veio Acredita Que o batismo É necessário Para a salvação Segundo Se foi batizado Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E com água Se isso aconteceu Aplique-se O que está escrito Na carta De São Paulo Aos Efésios Capítulo 4 A um só Batismo A igreja Não rebatiza As pessoas Que tenham sido Validamente batizadas Há grupos religiosos Infelizmente Por exemplo A chamada Igreja Brasileira Ou outros grupos Semelhantes Nos quais A gente pode questionar A questão da intenção E a igreja Diz então Quando há dúvidas Sobre a validade Do batismo recebido Como se faz O batismo Na hora de batizar A pessoa Eu digo Se não és Batizado Eu te batizo Fulano de tal Em nome do Pai E do Filho do Espírito Santo Se não és batizado Quando alguém Infelizmente Deixa a igreja católica Vai para outra igreja Qualquer outro batismo Que é feito É apenas um banho Na água Não vale nada Porque há um Só batismo Batismo válido É um só Eu te batizo Em nome do Pai E do Filho do Espírito Santo Com muita água Com pouca água Com pia batismal Com rio Com cachoeira Com mar Com no seu Um só batismo Porque o que Faz a validade Do sacramento Não é a quantidade Da água Mas é cumprir A palavra de Jesus Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho do Espírito Santo Então Este batismo É definitivo Se alguém Se fez batizar Em outros lugares Andou só Entrando nas águas Só para passear Só para se molhar Um pouco Mas não adiantou Nada Porque não se pode Raspar o batismo Batizado uma vez Por toda a eternidade Está batizado A pessoa pode até Renegar o batismo Infelizmente existem hoje Situações assim Que a pessoa Procura a igreja Eu quero anotar No meu Registro de batismo Que eu reneguei a fé Renegou a fé Mas Deus Não tira Aquilo que foi feito Uma vez Está feito Batizado uma vez Está batizado Para sempre Não dá para raspar Não dá para tirar Então Infelizmente Essas pessoas Que se fazem batizar Uma, duas, três, quatro vezes Além do batismo Originário recebido Não estão recebendo Um novo sacramento Porque não é possível Ter este novo sacramento Do batismo Última pergunta É de Luana Cristina Também da Paróquia São Pedro de São Paulo Roberto Eu gostaria de saber Por que que os carismas Se ele é De uso Para ser de uso comum De toda a igreja Por que que é tão difícil A gente ver Os bispos E os padres Fazendo uso dos carismas Obrigado pela sua pergunta Mas só que é uma bela Provocação Né Eu não sei se eu Poderia Exercer o meu Ministério Episcopal Sem a dimensão Dos carismas Quer ver uma coisa Faz parte do Ministério do Bispo O carisma do discernimento Sem isso aqui Eu não posso ser bispo Não tem jeito De viver A minha missão De bispo Sem essa dimensão Do discernimento Agora mesmo Eu falei dos sacerdotes Que exercem O dom Da cura interior Muito mais Do que qualquer pessoa Que vai orientar Uma oração De cura e libertação Porque o exercem Com o sacramento Com o sacramento Da penitência Qual é o carisma Mais importante É o da caridade Agora se nosso senhor Vai dar O dom da cura Se nosso senhor Vai conceder O dom da oração Em línguas Se nosso senhor Vai dar Outros dons Mas pense bem O que significa A graça Da profecia Na pregação Dos sacerdotes Eu tenho a certeza De que esses homens Consagrados por Deus São aqueles Que exercem E muito mais Do que qualquer Outra realidade Exercem Os carismas Exercitam E colocam em prática Só que a gente Às vezes quer que seja um E nós nos esquecemos Que Deus abre Esse leque De uma forma Muito bonita E muito profunda Um abraço Para todos vocês E a bênção Que nós damos agora Seja um sinal Deste amor de Deus Para todos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso